Uma jovem do bairro da Penha, Vitória, foi selecionada para participar de um encontro com o Papa Francisco na Itália. Ela desenvolve vários projetos sociais na comunidade. Vamos ver? Eu sou Crislane Zeferina, tenho 27 anos, sou ativista social, sou do território do bem, especificamente do bairro da Penha. Crislane, mais conhecida como Zeferina ou como Cris, nascida e criada no bairro da Penha e querida por muita gente aqui. Não é só por conta dessa simpatia, não. É por um bocado de coisa que ela faz pela comunidade. O bar da Penha não tem nenhuma casa de cultura e arte, não tem nenhum espaço para a gente trabalhar a juventude e esse é o nosso sonho. Em 2019, a gente plantou essa sementinha e 20, essa semente vai crescer. E vai ser aqui onde a gente vai transformar a vida de vários jovens e várias pessoas também que a gente quer trabalhar com os idosos e com as crianças. Mas o principal é essa adolescência e essa juventude que está sendo perdida. Andando mais de um pouquinho, tem outra ação em que a Cris ajudou, como o Festival de Pipas. Onde a gente debate direitos humanos no beco, onde a gente debate o pertencimento, onde a gente debate o racismo dentro das comunidades. Por onde você passa no Morro da Penha tem um dedinho dela. Até aqui, no Banco Bem, local de praticar a economia solidária. E essa articulação, o ano passado, ganhou uma voz maior, que foram contratados 40 empreendedores de jovens no ateliê de ideias. E a Cris vem aí nos ajudando a compartilhar essa ideia de um banco comunitário, que jovens também podem sim acessar o crédito de um banco. Formada em pedagogia, a vida nem sempre foi fácil. A avó da Cris, Dona Maria Guilhermina, relembra com muito orgulho a luta da neta. Tinha vezes que ela estava sem dia de passagem para ir para a faculdade, ela chorava, chorava, me deixava com a cabeça quente. E esse caminho que a Cris está procurando, é um caminho que eu gosto de ajudar os outros, e ela está nesse caminho de ajudar. Continuando o giro pela comunidade, onde tem grafite nos muros, adivinha quem ajudou? Com a palavra, Cris Laine. A minha vida toda foi assim, ajudar o próximo, né? Hoje eu já tenho muita informação, eu quero transferir essa informação para essas pessoas que não têm, e transferir para onde? Para a minha comunidade, né? Da onde eu vim, onde eu criei a minha raiz. Orgulho dos mais de 7 mil moradores do bairro da Penha, uma comunidade inteira. Quem começou o meu grupo de dança, o World Dance, foi ela. Entendeu? Então, quer dizer, hoje, quem está dando o ensinamento para mim é ela. Porque muitas coisas que eu estou aprendendo com o jovem e os adolescentes hoje, é ela que está passando. Dos becos da comunidade para outro continente. Todo esse conhecimento da Cris e o trabalho que ela desenvolve aqui, foram para bem longe, lá para a Itália. Em março, ela tem um encontro super especial com ninguém mais, ninguém menos que o Papa, quando ela vai contar toda essa história. Cris foi uma das 100 selecionadas no país inteiro para participar de um debate de economia com o Papa Francisco. Reconhecimento, portanto, trabalho. Mas a viagem ainda não está garantida. A gente fez uma vaquinha online e aí a gente está tentando arrecadar 4 mil reais, porque eu já ganhei a passagem para ir, mas agora eu tenho que voltar. Ah, eu preciso continuar o ativismo aqui dentro da comunidade. Está faltando também a questão da alimentação, todas essas questões. Então, a gente abriu uma vaquinha online de 4 mil reais. A gente está aí no Instagram, estamos compartilhando. A galera que não tem o dinheiro, mas pode compartilhar o Fly. Está sendo super bacana e a nossa ajuda é isso. Muito bacana, né? Olha, para ajudar, acesse vaquinha.com.br e procure por Zeferina na Itália. Vamos ajudar, hein, gente? Tchau, gente.